Eu tô pensando aqui, vou falar isso, vou mexer minha mão pra lá, pra cá. Olha só, quem tá fazendo isso é o meu cérebro. E ele faz isso de acordo com o que você põe aqui dentro. Nós temos vários lobos no cérebro, isso é sério. E as decisões são tomadas por ele, tá? Muito rapidamente, de acordo com o que você põe aqui dentro. É igual a inteligência artificial. Ela funciona porque colocaram dentro de HDs, dá um monte de informação. E aí, que bom que tem gente que usa pro bem. Põe na tela. Se fala atualmente sobre inteligência artificial. E em Primavera do Leste, está em cartaz no Salão das Águas, uma mostra, batizada de Imagine o Amanhã, que é composta por obras digitais, criadas através de uma desconstrução da inteligência artificial. Através de um gerador de imagens, e a partir de disparadores criativos da própria artista plástica, num processo antropofágico, ela reconstrói manualmente e as entrega com algumas distorções. Uma forma que a artista plástica, Rafaela Salomão, encontrou de mostrar que a inteligência artificial pode, sim, ser utilizada também na arte visual. O objetivo da minha exposição é trazer um lado positivo sobre a inteligência artificial. Eu vejo muita negatividade ao redor, muita gente com medo, artistas assustados, que eles vão perder seus espaços de trabalho, esse tipo de coisa. No meu caso, eu entendo de uma forma diferente. Eu não entendo, assim, como se a gente fosse perder espaço. Eu acredito que vai chegar um momento em que a gente vai poder conviver junto com essa arte, que é uma arte diferente. É muito interessante isso, o quanto ainda existe a capacidade, a possibilidade de virem coisas novas, formas diferentes de fazer, formas diferentes de trabalhar. Eu entendo que a inteligência artificial como uma forma de automatizar e facilitar o trabalho também do artista, de muitas formas. Eu entendo que, igual a gente teve uma polêmica, né? Ah, surgiu, né? Nossa, vai acabar com os táxis? Ah, meu Deus! Qual que vai ser o problema? Isso não é legal? Tinha uma discussão gigantesca sobre isso também, né? E acabou que hoje todo mundo vive quem quer Uber pega Uber, quem quer táxi pega táxi. E eu entendo que a inteligência artificial vai ser parecida, né? Eu entendo que é importante hoje para o profissional se atualizar, porque a maioria dos sistemas que a gente usava antigamente hoje é inteligente. As empresas hoje em dia procurando profissionais que saibam trabalhar com a inteligência artificial para melhorar esses processos, para usar menos tempo. Estão surgindo novas profissões ao mesmo tempo que algumas profissões podem cair em desuso. a gente entende que outras profissões irão aparecer. Então, eu acho importante a gente aprender a viver com uma realidade que a gente já tem, né? Que com pouquíssimo tempo, dois ou três anos, teve essa revolução gigantesca. Eu entendo que isso não vai parar, ela vai continuar, ela vai continuar. É importante que a gente aprenda a se adaptar, a achar melhor disso e acelerar nossos processos. E é por isso que essa exposição é sobre isso, sobre conceitos que eu tenho utilizado na minha produção artística, que eu produzo filme, eu faço projetos cinematográficos e também de teatro. e aí eu comecei a utilizar essa ferramenta para me ajudar nos meus processos e para entender o quanto isso poderia me ajudar. Neste sentido, através do seu olhar estético, a artista recria, reorganiza e finaliza a arte em outros aplicativos. O resultado dessa interação é surpreendente e ao trazer as imagens com conceitos de vestimentas, busca propor a reflexão de como a criação com o uso da IA hoje pode impactar o nosso futuro. Eu peguei essa ferramenta que está ali, todos podem utilizar, tem ferramentas pagas como tem gratuitas, eu uso uma ferramenta paga que ela é mais profissional e como que essa ferramenta pode me ajudar. Eu já tinha uma vontade, infelizmente, com o meu trabalho excessivo em computação gráfica, em computação e esse tipo de coisa. Eu me acho uma pessoa muito nova, mas eu comecei a ter problemas nas mãos, por exemplo. Uma situação que me trouxe um problema gigantesco para a minha vida e às vezes eu pensava, se eu teria a capacidade de fazer o que eu faço hoje já no futuro, por conta das coisas que vão ser pequenos, já que o ser humano ele é falho, a gente não é perfeito. Desgasta. E eu pensava, eu sonhei, eu falaria com esse computador para me dar o que eu quero, para me dar o que eu estou pensando. E eu acho incrível isso, as pessoas não veem dessa forma, isso permite pessoas com problemas mais sérios, portadores de necessidades especiais, pessoas que talvez nunca teriam a capacidade de mostrar o que está acontecendo na cabeça deles. E eles podem utilizar a inteligência artificial, eu acho que tem várias coisas positivas sobre isso. A artista plástica é de Primavera do Leste, para ela, expor na cidade, onde ela recebeu tantos incentivos e iniciou a carreira, é sempre motivo de muita felicidade. expor na minha cidade, com os meus amigos lá presentes, com a minha comunidade, nesse solo fértil, que foi onde eu aprendi, onde eu desenvolvi, e que é tudo que eu aprendi hoje que está me ajudando, seja lá fora do Mato Grosso, seja fora do Brasil, vem de Primavera do Leste, e eu acho que foi, essa é realmente a chave do meu sucesso, esse território onde eu aprendi, e expor nesse mesmo território, para mim, é incrível, é um presente gigantesco. Ficou curioso? Segue até o dia 28 de abril.